Música Sejam bem vindos a mais um gameplay Hoje trago-vos a DM de Final Fantasy XVI E o jogo já começa assim Logo com esta abertura Vamos experimentar aqui o gameplay O jogo sai já a dia 22 de junho E há uma coisa interessante nesta DM Não uma simples demonstração isolada Mas sim uma demonstração que dá para gravar a posição E continuá-la depois no jogo final Portanto este é o Brawl, digamos assim E vamos experimentar basicamente o gameplay Eu sei que a história, se as pessoas querem E estão interessadas no jogo, querem É descobrir por si E a DM está a receber bastantes críticas muito interessantes Portanto, malta Vamos ver aqui um bocadinho da introdução Ok, já estamos em combate Catecine para a ação Eu gosto muito, sou fã De jogos que façam isso Ok, evade R1 Ataque Obviamente que isto é Uma catecine interativa Mais propriamente dita Não requer skills Algum evade Ok Está a nos ensinar Vamos atacar Vamos atacar agora Vamos atacar agora Certo Não é preciso mirar É mesmo Mais bocadinho do que outra coisa Um tom épico logo assim na abertura Square Enix Final Fantasy XVI O novo capítulo da saga Year of the realm 873 Easy Defile The Darkman Republic Eu sei Eu tenho uma vaga ideia da história Não muita Que é um conflito Neste reino Entre 6 Digamos Nações Eu li pouco Porque quero mesmo Ser surpreendido pela história Mas tem sido muito elogiado Esta DM Portanto O DM está disponível Desde ontem Mas o pessoal está todo doido Parece que A Square Enix Não Não deixou-se criar É dito-se em mãos alheias Digamos assim E apenas A dominante Não tem ninguém Onde está o divertido Como é que a garota Seria entre eles Somos militares Têm que ser ordens Mais nada Vamos fazer isso E assim se apaga o fogo Prático Muitos jogadores Obviamente Que jogaram Final Fantasy XV E ficaram desenvolvidos Na altura Com o jogo Eu pessoalmente gostei Terem dado Um tom De open world Ao jogo Eu sei que este jogo Não será Nesse mesmo contexto Será Aberto Mas Contido Digamos assim Mais linear Provavelmente Vamos lá Final aqui Yoshida Cá está o produtor Certo Eu tenho visto Eu tenho visto a personagem Portanto Há sempre aquela tendência De criar personagens Carismáticas Carismáticas Wyvern Ok Vamos a usar a câmera Ok Aqui rodar a câmera Sim Vamos usar o meu menu Quando eu quiser ir ao setting Sim Eu percebi Mas não preciso Menu Do jogo Ok Muito bem Estou a achar aqui Um blurzinho esquisito À volta da personagem Mas pronto Se calhar Não é uma questão de hábito Siga Responde bem Sim senhor O jogo é um exclusivo Para já Playstation 5 Vai ser mais tarde Para PC Que é A ligação Próxima Da Square Enix Com a Sony Portanto Jogos da série Final Fantasy E há sempre Uma grande ligação Com as consolas Playstation E este não é exceção Pelos vistos Vai haver molho Não é? Guerra Ao que parece Os combates Deste jogo Parecem descartar Por completo O sistema Por turnos Ou O sistema Híbrido Por turnos E tempo real Para se abraçar Exatamente a tempo real Combos Pelos trailers Até parecia Bem próximo De um Devil May Cry Por exemplo Vamos ver Não me parece Não me parece mal De todo A série Tem evoluído Ao longo dos anos E transformando-se E cada episódio É sempre muito diferente Dos anteriores Ou menos nos últimos anos Obviamente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Com o olho O que você quer dizer Que refusas? Você não pediu A sua espécie Para a nossa causa? Vem agora Marshal O rei de Willud É nosso Vem agora Os velhos reis Não é? E você tem A resposta da sua majestade A Square Enix Tem sempre estas personagens Andrógenas Que a gente olha Para elas E pensa Se são masculinas Ou feminas Já percebi Que é um senhor Vamos ver Um bocado de cristal Sim senhor É prático I wonder Além disso, o seu dominante ainda tem que tomar o campo. E quando ele faz, nossos knights só chegarão no caminho. Talvez você não tenha ouvido, mas o Ironblood agora tem o seu próprio dominante. Nós seríamos fãs para eles desestimar. O que você disse? Talvez este citadel seja permitido cair? O capitão vai ficar exposto. E eu confio que os crusaderos esperam para os bons reis para se arrumar antes de levá-los ao campo. O que... me deixou. O Ironblood vai governar o dia em que eles sentem o chão. Este jogo está terminado. Portanto, este é uma reunião dos seis reis, seis líderes. Provavelmente terá sido. Um... 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 Ou você acha que eu me desejo uma das outras? Não, meu amor. Você é um leão. Você é o meu leão. Não estou com medo de uma pequena frost, Adicta. Mas eu vou precisar de alguém para me calmar quando eu venho de casa. Claro. Acho que ela tem intenções diferentes. Parece-me. Será que estes representam os generais de cada exército? Aqui há alguma união ou não? Ficamos sempre ao início das histórias a apanhar bonés, não é? Nunca nos é dado nada de borla de início. Bora. Queremos haver a ação, pelo menos. Salto. A personagem é... pesadinha. Com esta armadura. Bem, eu sou com fatos iguais, portanto, pertencem ao mesmo exército. Isso é o devagar aqui, tentar, obviamente, aqui adivinhar as coisas. Mas não, já vi que eles, pelo menos eles três, têm a mesma armadura. Recordámos o Titã das Montanhas. E olha o que está aqui para apanhar o bairro. Vamos lá. O que é isso? Será que dá para combater, montar num Chocobo? Ou é só para Ketsin? Era giro. Jesus! Você não tem que morrer aqui Wyvern, move! Já nos esperámos, portanto... 2... Ok... Agora eu estou sozinho... Confusão! O que é isso? 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 É isso! O que é isso? O que é isso? I told you before, you do not get to die here. Brother... I think it's a temporal salt. I already read that we control 13 summerslayer. We control the protagonist in young. Well, if you're not cut out to be a shield, there's always work for you in the stable. Unless of course you think you can defend your master while sitting on your ass in a puddle of pigswell. I'm sure he found a way. My brother always looks after me. Right? Go on, you're sure to hit him eventually. Do not like that in the beginning. Only the thing that's done for you. I mean... I think it's really fun. Look at this map, doesn't matter. Let's go. Eu vou estar com tudo Ok, 4 combos seguidos Mas pode o mesmo ser dito sobre a sua habilidade? As flames da Fénix estão dentro de você, agora deixe-as de cair sem você Vem Clive, coloque o fogo em mim Continua a ir Fóssil Fóssil Você armou as flames da Féria de Féria só como a primeira espécie deve ser Você me afastou, meu senhor Ou você preferir que eu te afastou? Pode ser arrangado Vamos ver se você puder me afastar a minha espécie Depois de tudo Se você atingir com a propriedade vai custar nisso Se você não vive muito tempo para usar ela Nas as flames, senhor Rossfield Evade 4x Ok Vamos tentar O Evade E depois o contra-ataque, certo? Como você afastou isso? Oh, claro que eu te afastou Isso foi incrível! Boa tentativa Ok, esse sistema Bastante Bastante Acessível Oh, para ser tão jovem E com a espécie de cair Obviamente estamos num tutorial É suposto de ser fácil Bom Lembre-se, Clive A sua espécie não é a sua única arma A rápida de pensamento E a espécie de cair Estou colocando as armas indispensáveis Em qualquer arsenal de espécie Mas você não é apenas qualquer espécie Você? Veja-me o que você te afastou Do resto Você tem sido loucada pela Fênix Aconteceu o uso da sua poder Põe na sua poder Agora para fechar Bem, estou esperando Apareci Close the gap Portanto, temos um Tipo Um R1 que faz o Evade E depois temos o Iconic Fit Chegamos rapidamente Para um pé do inimigo Ok É para curar durante o combate Não, isso não vai fazer nada Isso é melhor A batalha é uma sucessão de momentos pivoteis Onde a vida e a morte podem ser decididas em uma única peça Você deve estar pronto para utilizar todas as ferramentas à sua disposição Se você for navegar um caminho para a vitória Ou, pelo menos, garantir que você vive para lutar em outro dia Certo de prática É hora de fazer o teste Você já se recuperou da sua sopa, eu acredito Você não quer chutar um homem enquanto ele se derrubou Eu pensava que você nunca perguntasse Vem então, Norvosfield Spare com mim Se você acredita em que você é digno de ser chamado de S.H.I.E.L.E.L.E.L.E. Prova-se Como deseja, meu senhor O mato a sério O mato a sério Vamos embora Final lesson Certo Eu sou nível 5 e ele é nível 15, não vale Ok Ok, o evite E uma barra de staggering, será? Ah, esta amadora Estás sem amarelo Exatamente Takedown Finalização ou não? Estás segurado, claro Fazendo uma pressãozinha Calma Fazendo uma pressãozinha Calma Fazendo uma pressãozinha Calma Exatamente Foste Um sistema Clássico de staggering Ok Training completo Siga E malta 25 minutos em que jogámos um bocadinho Há muito de Katsina Obviamente já estava à espera que isso acontecesse Mas é Primeira impressão Esta demo tem cerca de 2 horas Eu vou continuar a jogar Porque depois fico o safe Senão não o jogaria Mas ficaram com uma primeira impressão Pronto Do aspecto geral Do ambiente Como se espera Muita gente tem elogiado esta demo Portanto estou curioso para saber O que é que se passa aqui Tão Tão fixe Você é uma verdadeira A espécie da flama E deixe ninguém te dizer A outra vez Incluindo-me O que você não está correndo? Volta às suas drilas Muito bem Aproveitares da Katsina malta Para me despedir de vocês Espero que tenham gostado Deste gameplay Se estiver em Playstation 5 Não hesitem Ir buscar esta demo Experimentem por vocês Obviamente E divirtam-se de jogar Até ao fim Qualquer coisa que não está bem Com a nossa Personagem Nós somos curados Será O irmão? Ok Estou cansada Estava cansada As flamas dos Fênixes São um dono Deve-as não gastá-las Isso não é gastá-las As minhas guardas estão atrás de mim Por que eu não deveria... Isso é por isso Deve ter um custo Usar a magia Você não deveria estar fora Eu vou estar bem É só um frio Não puxar-se Malta Vamos ficar por aqui Senão a gente entusiasma-se E não acabamos este vídeo Espero que tenham gostado Digam nos comentários O que é que vocês estão entusiasmados Com este Final Fantasy XV Se vão dar o crédito Ao UCP Depois do trabalho que ele fez No Final Fantasy XIV Se tenho créditos suficientes Para vos agarrar Digamos nesta aventura Deixem um like Para para este vídeo E vejam-nos no próximo Grande abraço E vejam-nos no próximo